E agora nós teremos algumas dicas da nutricionista Daiane Ribeiro e ela vai falar sobre o uso da creatina. Boa tarde, Daiane! Boa tarde, Maíta! Tudo bem? Hoje eu estou aqui na NutriStore e eu vim falar sobre o suplemento mais estudado e mais consumido pelos praticantes de exercício físico. Mas antes de mais nada, tenta observar a sua base, que é a alimentação e o exercício físico. Aí sim você vai suplementar. Aqui nós temos a creatina. Qual é a função dela? Aumentar massa muscular. Então assim, você já se alimenta bem, tem o hábito regular do consumo de água. Quando você colocar a creatina, você vai aumentar a força, vai treinar melhor e é uma consequência ganhar massa muscular, melhorar o seu percentual de gordura. Lembrando que você não pode esquecer do consumo de água, que é muito importante. Porque muitas pessoas falam, ah, a creatina faz mal. Mas assim, tem que estar adequado. Aí sim você coloca a creatina para que você tenha um resultado significativo. Tá ok? Espero que tenha sido boa essa dica para você. Boa tarde e até mais! Obrigada pela participação, Daiane.